Olha só que dia bonito hoje E frio E vamos aí Essa corridinha foi bem maior Pelo menos uns 6km Eu não sei porque a bateria do celular acabou no meio do caminho Não consegui correr tudo Porque minhas pernas estão doendo nos primeiros dias E aí é que entra a falta da música A música é incrível como a música incentiva A música empurra a gente Pra continuar Mesmo quando você não tá aguentando mais Amanhã eu não posso esquecer meu fone Sexta-feira Seis e vinte e cinco já da tarde Olha que dia feio que tá lá fora Então o negócio é Terminar o expediente mais cedo Gente Aqui ó Esse é o nosso grupo do WhatsApp Já estamos combinando aqui uma Uma pente Pra terminar a semana bem Você também Viu O problema de malta é só Oi De novo Vamos 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 hoje mais cedo Pode ir amor Se autoriza Olha só que legal Agora a gente tá aqui num pub E resolvemos fazer uma maratona de pubs Pra mostrar pras pessoas lá do Brasil Como são os pubs aqui né E aqui estamos aqui um casal de alunos O Diego, o Letiz O Johnny E o pessoal do Brasil Está acompanhando a gente aqui Acho que eu lego um prozinho aqui ó Quem tiver acessando aí Dá um cheers C-H-E-E-S Que vocês estão no vlog Cheers Tem gente do Peru assistindo? Caramba É, é meu irmão Quer que passar Irmão dele E aí Budê Falta pouco pra chegar Dá pra ouvir bem galera? Vocês conseguem ouvir bem? Fazendo uma live stream pro Perisco Aqui vocês Participando ao vivo Estamos indo em direção agora ao Tafis Que é um pub bem tradicional irlandês Agora estamos aqui no The King's Head Que é um pub gigantesco Construído num prédio de mais de 600 anos Estão todos aqui Sexta-feira né Domingão Lindo dia de sol Oito horas da manhã Deve estar uns nove ou dez graus Hoje é dia de encontrar uns amigos O pessoal que vem de Cork Alguns alunos Que estão em Cork Vem visitar Gaui E nós vamos encontrá-los Estou indo agora pro escritório Pra tentar terminar Alguns vídeos do País de Gales E depois nós vamos passear E eu vou levar vocês Tchau 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 Vou ter que dar um pulinho lá em casa porque esqueci meu celular e a Anny tá lá também, sem bateria no celular, ou seja, nossos amigos vão chegar e não vão ter como avisar a gente que eles chegaram. Bom, agora o pessoal decidiu que querem fazer churrasco, então tem que ir lá no supermercado pegar alguma coisa. Tchau. 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 gay, aí eles até perguntam você é casado, você namora ou você é casado? Aí você fala namoro ou casado? Homem? Mulher? Então assim, é normal para eles perguntar, porque para eles não têm essa diferença de você é hétero? Ah, então você é gay. Sabe? Não tem isso como no Brasil. Eles perguntam do you have a girlfriend or a boyfriend? Isso é o que a gente ouviu dos gays que a gente conheceu na escola. Eles perguntam do you have a boyfriend or do you have a girlfriend? Ou do you have a husband? É, então eles já perguntam, né? Então assim, pelo que eu ouvi de emprego, e emprego assim, acho que também é você estar no lugar certo, na hora certa e achar a pessoa certa. Procurar, procurar em jornais, anúncios de empregos, procurar na rua, às vezes nos lugares ainda, nos estabelecimentos eles deixam um cartazinho, precisando, mas com relação a, pelo fato de ser gay, ter dificuldade de arrumar trabalho aqui, não. Isso daqui não tem. Mas quando a gente chegou na casa da família, eu ficava pensando, gente, saí do meu apartamento para ficar na casa de uma família, será que eu fiz a coisa certa? Nem sei para onde eu vou depois, se eu vou conseguir casa, se eu não vou, enfim, para nós tudo foi muito favorável, acho que também pela dedicação. A família nos recebeu muito bem, nós tivemos 15 dias ótimos com a família, a gente aprendeu muito do idioma, um pouco da cultura deles, o que eles comem, algumas gírias, o dia a dia deles, então assim, a experiência na família foi de aprendizado. Legal. A gente teve um aprendizado na casa da família. Hoje eles são nossos colegas, a gente vai voltar lá a vê-los e eles querem ver o cãozinho e tudo. A história da casa foi a mais surpreendente até hoje, pelo que vocês da Enjoy falam, vocês prepararam a gente para o pior, assim, não deram, vocês foram verdadeiros, vocês falaram, olha, a gente vai encarar a verdade, a realidade. Não é fácil arrumar casa aqui, não é impossível, mas não é fácil. Bem, coloquei lá, busca avançada, casas perto de Cork, do centro de Cork e aceite Pets, né? Pets allowed. Aí apareceu três casas. Na primeira casa lá do site, eu vi assim, bem no centro de Cork, 15 minutos no centro, falei, ah, vou ligar. Eu falei, olha, eu vi o anúncio de vocês e eu falei bem assim para ele, bem direto. Eu estou em Cork, eu estou procurando uma casa, mas essa casa precisa aceitar Pets. A minha única exigência precisa aceitar Pets, ponto. Aí ele falou, ok. Eu perguntei de novo, falei, não, é, eu vou, vou, vou perguntar novamente. Essa casa precisa aceitar Pets. A senhora aceita? Ok, aceito. Aí ele estava, nesse dia, ele tinha acabado de sair da casa. Eu estou perto da casa, vocês querem ver agora? E estava chovendo. Aí eu falei, mas agora não dá, já está. Ele falou, sete horas, era seis e meia. Dá para marcar um outro dia, porque eu estou aqui. Ele, é, você não está longe, mas também não está muito perto. Aí ele falou, ah, eu só vou poder na quarta-feira. Aí esse daqui ouviu, ele falou, não, não, hoje, hoje, hoje. Ele vai hoje, agora, agora. Ele já estava começando a se arrumar. Faz o seguinte, a gente está indo aí então. E aí, parecia filme de comédia, aquele filme americano dos anos 80 de comédia, os dois andando na chuva, um vento. E a gente com o GPS na mão e a gente errava o caminho e a gente gritava no meio da rua, não é para lá, não é para cá. É, parecia comédia. Foi bem engraçado. Foi. Aí a gente chegou, ainda o Landlord foi muito simpático, porque ele marcou com a gente para se encontrar em frente da Heineken, da fábrica. E ele estava do lado oposto da entrada e a gente estava na entrada da Heineken. E a gente estava num posto de gasolina. Aí eu liguei para ele e falei, olha, eu estou aqui num posto de gasolina em frente da Heineken. Aí ele, não, eu estou do outro lado e tal. Aí ele, não, peraí. Ficam aí que eu pego vocês. Aí ele veio, pegou a gente. Quando eu entrei no carro, bateu. A coisa bateu, sabe? Foi um com a cara do outro. Eu cheguei, ele começou a brincar comigo, ele se apresentou, começou a rir. E eu comecei a falar com ele, ele contando da vida dele, contando o que eu ia fazer, por que eu estava aqui. Aí ele levou lá para casa, olhamos, gostamos, achamos muito bonito. Aí ele até chegou na brincadeira e falou assim, para quando vocês estão interessados? Aí eu falei para ele, right now, agora mesmo. Ele falou, right now? Aí ele falou, você tem dinheiro? Eu falei, não, tenho, está aqui comigo o dinheiro. E foi muito rápido. Ele fez um contratinho lá, à mão, preencheu o nosso nome. A gente assinou, eu falei, está tudo certo? Quanto que a gente pode nos mudar? Hoje, o que você quiser. A gente paga 1.400 euros por mês. É uma casa bem grande. Uma casa de três quartos. Dois andares. Dois andares. Dois dos quartos, assim, são muito grandes mesmo. Um quarto é grande. Um guarda-roupa embutido, tudo novinho. Geladeira, fogão. É, ajuro dos dois lados. Todas as casas aqui são mobiliadas, né? Então a gente só comprou algumas coisinhas de uso pessoal. Panelas. Sim, sim, sim. A casa tem. A cômoda aqui no time. Vieira, mobiliada. Casa boa. Sim, uma casa grande. E a gente está dividindo com mais três pessoas. Isso. Amigas nossas. Uma foi a Andréa, que a gente conheceu. Assim, foi muita coincidência. A Andréa, ela é de Campo Grande e ela também veio pela Enjoy. Quando ela chegou... Só que ela está na Cork English... School. School, né? School. College. College. E aí, quando ela chegou, Clayton, que é o assessor de Cork, ele foi buscá-la. E nós estávamos juntos. Aí a gente conheceu ela e a gente se identificou com ela, assim, no primeiro momento, ela já contou um pouco da história dela. Já bateu um pouco com a minha também. E aí nós fizemos amizade. Antes de fechar o intercâmbio com vocês da Enjoy, eu tinha muitas dúvidas, muitas questões na minha mente, né? E eu sempre tive o sonho de falar o inglês o mais perfeito e o mais fluente possível. Aí eu cheguei para o Matheus pela facilidade também, por dois motivos. Um, para o meu crescimento pessoal, porque eu acho que aprender o idioma é um crescimento pessoal e profissional também para algumas pessoas, porque não. E também pela facilidade que nós teríamos com relação à assessoria, porque aqui é um país que a gente não conhecia. A gente não conhecia o sistema de emprego, nem o sistema político, nem o sistema de tirar a carteira, de habilitação, de tirar, enfim, qualquer coisa, abrir conta em banco, enfim. Para mim teve 90, 95% de ajuda. Os outros cinco foram nós e dá vontade de vir e de meter as caras. Mas da Enjoy foi 95%, porque sem a Enjoy a gente não saberia como entrar no país. Quando você vai para o intercâmbio, primeiro que você está entrando com todo o suporte, você está entrando no país legalmente. Mesmo que você tenha a cidadania, você também está entrando com uma assessoria. Você sabe quais são os seus direitos, você sabe o que você tem que fazer no país e você sabe que você vai já com um curso de seis meses, que aquilo ali vai te dar um up no seu idioma. Ou seja, é aquilo ali que vai fazer você potencializar o seu inglês. Porque também só o dia a dia vai depender muito. Será que você tem convivência com brasileiros? Será que você vai em supermercado? Você tem o hábito de falar? Então a escola vem para ajudar nisso. E qualquer dúvida a gente sempre pergunta para vocês aí da Enjoy. Qualquer coisa que a gente tiver de dúvida, a gente vai perguntando. E vocês sempre vão respondendo. Eu até agora não me decepcionei em nada. Então assim, foi fundamental. Então hoje se fosse para falar para alguém como vir, seria através de um intercâmbio, através da Enjoy. Valeu garoto! Valeu pelas! Alright, this is the message to all the ladies out there. You know, sometimes you may be in love, and sometimes you can do crazy things. These guys are making us crazy. I love you. I tell you every time in my mind. So I would swear, so I keep them all as...